Olá, eu sou a Dani Polly e você está no meu canal. Oi gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Bom, o assunto de hoje é um assunto delicioso, pelo menos eu acho, que é sobre a Páscoa. O assunto de hoje são ovos de Páscoa. Bom, eu adoro a Páscoa. A Páscoa é um feriado que acontece bem perto do meu aniversário e que todo mundo é muito feliz na Páscoa porque todo mundo ganha chocolate. E sempre na Páscoa temos novidades no mercado, especialmente para as crianças e adolescentes. No nosso caso, nós não somos crianças e adolescentes, mas a gente gosta de coisas bonitinhas, né pessoal? Então por isso eu vim trazer duas novidades dessa Páscoa, desse ano que fizeram o maior sucesso, que estão dando o que falar e que tem coisinhas muito legais. Bom, o primeiro item que eu vou mostrar é este kit da Capricho. Esse kit, gente, ficou uma febre porque todo mundo queria ele e ele esgotou em várias lojas. Eu consegui porque uma amiga me ajudou. Eu nem queria tanto ele, sabe? Mas aí as amigas foram, foram querendo, foram pegando e falaram que o rovinho era delicioso. E eu adoro a combinação de chocolate com morango, que é o caso desses ovinhos. Eles são recheados com iogurte de morango. E aí eu fui querendo, 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 até que fui, não, vai, preciso provar isso, preciso ver, se é bom. Esse kit é da Cacau Show, em parceria com a Capricho. E ele vem, além desses ovinhos aqui de chocolate com recheio de iogurte de morango, ele vem esse kit de pincéis que fez bastante sucesso, porque ele vem com o estojinho para carregar. Então isso aqui é ótimo para você carregar na bolsa. E aí o que eu achei legal é que aqui atrás vem falando dos pincéis e para que eles servem. São cinco pincéis. O pincel de pó, o pincel de base, o pincel de lábios, o pincel de sombra e o pincel delineador. E todos eles acomodam super bem aqui nessa caixinha que eu vou mostrar para vocês. Bom, esse aqui é o kitzinho, ó. A latinha fica fechadinha. Também fica bem pedada. É uma latinha de metal, dá para ver. Super bonitinha, mesmo assim, com essa coisa meio vintage, assim, que eu gosto muito. E aí dentro tem os pincéis que levam aqui a marca da Capricho e da Cacau Show. Esses pincéis, gente, aqui eu estou até pegando na mão para vocês verem. Mas é importante só, tá? Porque eles não são aqueles pincéis que a gente vai usar em casa sempre, sabe? Eles são pincéis menorzinhos. Aqui na mão dá até para ver que eles são pincéis menorzinhos, tá vendo? Porque são pincéis que tem que você, tipo, vai usar, tipo, para levar em algum lugar. Por isso que eles já vêm até com a latinha. E eu achei essa proposta legal, porque acontece que a gente tem muito pincel, às vezes grande, que a gente quer levar, mas não leva porque eu faço. E aí aqui tem os básicos. E as cerdas deles são bem fofinhas. Então é bem legal. E essas cores também, ó, rosa e branquinho também estão super amores, né, gente? E aí eles ficam soltinhos aqui na latinha. E o bom é que na latinha dá para você colocar outras coisas que não vieram no quente. Por exemplo, uma pinça, um pente de sobrancelha. Dá para colocar várias outras coisas aqui dentro, ó. Porque com os pincéis, tipo, cabe bastante coisa, tá vendo? Ou se você não quiser usar a latinha para os pincéis, pode usar para outras coisas também que são bem úteis, como, por exemplo, chuchinha de cabelo, grampo. Essas coisas que você acaba precisando levar para os lugares e que sempre se perdem no espaço negro da tua bolsa. Esse é o ovinho que vem dentro. E eu vou abrir para mostrar para vocês como é que é. Ele é recheado dentro, tá vendo? E esse é o ovinho. Comi metade para mostrar para vocês. Gente, é muito bom. É tipo danoninho dentro de um chocolate. Gente, é uma pena que a Cacau Show não venda isso na linha normal. Porque isso é muito, muito bom, cara. Eu adoro chocolate com morango. Isso aqui está muito, muito bom. Uma delícia. Sério, sério mesmo. Esse aqui foi o kit. Ele está disponível nas lojas Cacau Show de todo o Brasil. Lembrando que o estoque é limitado. Pode ser que você não ache. Eu consegui esse daqui porque eles fizeram uma reposição e uma amiga estava na fila de espera. Sim, tem fila de espera para o chocolate. Isso aqui está super concorrido. Então se você achar, já compra, gente. Porque está mais difícil achar esse kit do que achar água no deserto, viu? O valor do kit é R$39,90. O que eu achei o preço bem ok. Porque vem bastante ovinhos e vem esses pincéis que são bem legais. E aí o segundo item que eu comprei foi o item que eu fui julgada pelo meu marido. Porque o meu marido falou que era uma coisa de criança. E eu falei que não era coisa de criança. Era coisa de quem achava bonito. E como eu achava bonito, eu resolvi comprar. Que é o ovo de Páscoa da Ariel, gente. Ariel, ela é minha princesa preferida. Sempre foi uma das minhas histórias Disney preferidas. Empata do lado com Toy Story que eu amo. E aí quando eu vi esse ovo da Ariel, eu falei, gente, não, preciso, né? Não dá para deixar passar. E ele não é bem um ovo. Dá para ver pelo formato. Ele é uma bolsinha. E eu vou mostrar para vocês porque ela é muito boa. Não, gente. Fala sério. Olha isso aqui. Que amor. Ela é de plástico, né? Óbvio. Mas ela, gente, tem glitter. E ela brilha e ela é tão linda que não tinha como deixar. E esse peixe aqui imita na Ariel. Que bonitinho, gente. Ele sai com uma bolsinha. Mas isso aqui para mim é uma clutch. Está vendo que você segura, cabe o documento, o batom. E aí o ovo de Páscoa está aqui dentro. É um ovo de Páscoa tamanho até que ok. Está dizendo aqui, ó. 90 gramas não tem nada dentro. E essa é a bolsinha fechada, gente. Vou sair com a clutch da Ariel. E só Deus pode me julgar para sair com essa clutch, gente. Porque ela é maravilhosa. Aqui atrás tem a marca. E aqui está escrito Ariel. Ela é meio transparentezinha. Está vendo? Total sereísmo, ó. Mas olha como ela encaixa bonitinho na volta. Vou sair com essa bolsa da Ariel fácil. Lembrando que esse ovo é de venda exclusiva nas lojas americanas de todo o Brasil. E o valor foi R$34,90. Então achei o preço ok, considerando que os ovos de Páscoa estão tão caros. Bom, essas foram as minhas escolhas para Páscoa desse ano. Na verdade, tem uma também, mas que eu já comi, que era o ovo de pão de mel da Monique. Mas no que diz respeito de ovo com brindes, esses foram os que eu mais gostei. Assim que eu vi no mercado, vi muita coisa legal. Os dois brindes estão super aprovados. Eu vou deixar um post lá no blog com os ovos de Páscoa. E eu vou deixar o link aqui embaixo. Então se eu ver alguma coisa mais legal de ovos de Páscoa, eu vou postando lá no blog, né? Porque não vai dar para ir editando o vídeo, mas o blog a gente consegue editar. E aí, gente? O que vocês garantiram para a Páscoa desse ano? Me contam que eu estou super curiosa, super curiosa. E eu espero que venha mais coisa de Páscoa aí, porque eu estou querendo, né, gente? Porque Páscoa é muito, muito boa. Bom, já sabe, né? Se você gostou desse vídeo, dê o seu like, se inscreva no canal. Deixe comentários aqui embaixo. Compartilhe o amor. Se você gostou, quer alguma coisa, quer pedir para o pai, mãe, periquito, papagaio, cachorro, namorado, já marca aqui embaixo também. Já passa o link e fala, ó, é esse que eu quero, gente. É esse que eu quero. Eu faço direto, às vezes cola, não cola, né? Mas vai quebra. Não se esqueça também de seguir todas as minhas redes sociais que estão aqui embaixo, porque eu vou postando coisas muito legais por lá. E ative também as notificações aqui no canal, para sempre que tiver um vídeo novo, você receber todo o conteúdo legal que vem aqui no blog da Hipóça. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Um beijo e tchau.